O sino da igreja batia, de conto gemia, e vem Maria Quadilha Ela vinha fazendo uma oração, ela ave Maria com a ave Vulcão Olê, 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 os inimigos não tem pro de poder Olê, 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 olá, se ele tem o padre vai viver O sino da igreja batia, de conto gemia, e vem Maria Quadilha Ela vinha fazendo uma oração, ela ave Maria com a ave Vulcão Olê, 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 olá, 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 olá O mesmo padre que rezou só sepultu O mesmo padre que rezou só sepultu O mesmo padre que rezou só sepultu Porque é oopes querido Ai-vando